Box Music, o portal do mundo Já tenho valores Pobo re contou boca poña Carro con noxia, quem porro cuña E carro con noxia And, and, and Carro con noxia And, and, and Pobo re contou boca poña Carro con noxia, quem porro cuña And, 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 and Carro con noxia And, and, and Takmi Senturi Já tenho valores Takmi Senturi É, já tenho valores Nunca quis sentir É, já tenho valores Nunca quis sentir É, já tenho valores Já nem me simbi, sou louca Léo com cota, sou louca Já nem me simbi, sou louca Léo com cota, sou louca Se quiser subir, sou pegar De não esfumante eu vou pagar Tuas amigas podem chamar Tenho bradas, brisas em chachar Não preocupa que está tudo pago Nem que se temos um sócio privado Recomendo que tomes cuidado Vou apanhar os trocos no meu quarto Povo recontou, vou acompanhar Carro conosce, quem porro cunha Carro conosce Carro conosce Povo recontou, vou acompanhar Carro conosce, quem porro cunha Carro conosce Carro conosce Carro conosce Taque centuri, é, já tenho valores 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 Janine no cimbi, sou louca Léo com cota, sou louca Janine no cimbi, sou louca Léo com cota, sou louca Zuluca, sou louca Zuluca, janine simbi Zuluca, zocotoles Zuluca, jai xaini Zuluca, zocotoles Zuluca, janine simbi Zuloka, Jayshayne, Zuloka Pobre conto boca, põeña Carro kunusha, quim porro cuña Carro kunusha, ah, ah Carro kunusha, ah, ah Pobre conto boca, põeña Carro kunusha, ah, ah Carro kunusha, ah, ah, ah Ta que sentir, eh Ja tenho valores 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 Música Fly, o portal da música africana